Oi gente, aqui é a Irena do canal Sítio da Vovó Irena e eu quero compartilhar com vocês umas imagens que eu vou fazer aqui agora de uma árvore que está florida, é uma flor muito bonita, muito delicada e o cerrado aparentemente assim você olha, está tudo seco, mas do nada você encontra flores incríveis, então o objetivo aqui é partilhar com vocês um pouquinho da beleza do cerrado e se vocês estão gostando do conteúdo do canal, se inscrevam, compartilhe, coloque like, comente, eu vou ficar muito feliz, aprecia! Tchau! 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 Tchau!